Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui gravando a noite agora. Eu vou de insurgir. Eu vou de insurgir, a gente quer nem saber. Tem jato ali, véi. Tem um jato ali. Eu vou lá pegar ele. Foda-se, eu vou lá pegar. Tamo aqui no... Mano, eu acho que eu tomei... A câmera tá me capturando lentamente, mas... Vambora na sorte, né? Vou de insurgir mesmo. Foda-se o jato. Foda-se o jato. Os caras aqui já pegou o jato ali, ó. Os caras querem ir lá pegar o jato, ó. Eita, porra. Mas isso aqui tá... Isso me incomoda. Me incomoda muito. Me incomoda horrores. Já tamo aqui gravando a noite, gente. Eita, cuzão. Tá aqui em cima como? Já em... Puta merda, hein? Caraca, maluco. Os caras não dão tempo de dar uma vida. Deixa eu ver o Mr. Dunn. É Mr. Dunn esse cara aqui? Deixa eu ver se é o Mr. Dunn. Manos, é quase que impossível pra quem tá de carro, véi. É uma merda. Tutuvosão. É isso aí, mano. Nossa. Ainda jogaram um surge ali ainda, pra foder com a vida dos caras. Não sei, mano. Vai, vai, vai. Vai de reto e pega ele. Isso, garoto. Puta merda. Tutuvosão é bozão, hein? Vai não. Chega não, fi. Vai morrer aí, fi. Sai daí. Rondada vencedor. Desculpe os inimigos. Desculpe os inimigos, mas a gente ganhou. Tem o Gomes aí pra entrar pro time de alguém. Deve ser pro meu, porque... O meu time tá na desvantagem. Bom, temos Snipers, RPG... RPG não tem não. Só tem Sniper e Minigun. Então, bora... Tentar a sorte aqui. Bom, não dá. A gente não sobe. Tem que ficar esperto com essa porra ali. É, tem que ficar esperto com essa porra ali, pra eles não... Bom, os caras que tá aí cima, pode descer, velho. Isso aqui é injustiça. Nossa Senhora, é muito bom meter bala nos carrinhos. Ih, os caras vão derrubar o cara aqui. Meu Minigun acabou as balas. Meu Deus, cadê as Minigun? Tô sem munição. Ai, bosta. Tô sem munição, caralho. Ai, bosta. Sai, 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 sai. Ai, peguei, peguei. Duzentas também. Salve para o X-Smith aí. Ai, fila da puta. Me empurrou, caralho. Vou morrer. Ah, bosta. Ah, dá pra subir, velho. Ah, que merda. Caralho, só sobrou o Guilherme. Ferrou, maluco. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Estoura, parceiro. Caramba, carrinho difícil de furar do lado da porra, hein, maluco. Na moral, a gente vai perder. Porra, tem três, velho. Hum, agora. Agora vai. Porra, não morre. O cara pegou a arma. Isso, garoto. 16 segundos pra matar três caboclo. É ruim. Já perdemos, né? Agora vamos embora tentar fazer a parada ficar boa. Bora lá, hein. Pegar esse carrinho aqui que eu já vi que esse carrinho aqui é da maldade. Vamos aqui como? Já vamos direto nesse looping show ali. Deixa eu apertar fazer uma tuba aqui que talvez saia alguma tuba, né? Eu não sei. Olha os caras já. Mano, eu não sei se eu levei ninguém não, mas eu vou... Eu fiz uma curva embucetada aqui, maluco. Então vamos aqui. Agora a gente vai tomar cuidado pra não morrer. Ninguém tá afim de morrer aqui, né? Não levei ninguém. Caralho, sujaram a rampa todinha aqui, maluco. Vamos lá pegar um carro melhor agora. Ai, porra. Foi mal, tio. Bati em alguém aqui sem querer. Foi sem querer, gente. Foi sem querer. Ah, fila da puta! Quem é você? Nossa, o maluco foi no carro em casa ali, loucão. Vamos ver aqui. Bosta. Ai, é ruim parar aqui em cima. Muito ruim parar ali em cima. Vamos embora aqui agora. Ah, mano. O avião foi no kamikaze louco ali, tio. Que puta que pariu, hein? Ah, porra. Não quer parar aqui em cima. Vamos ganhar agora. Vamos ganhar agora que eu vou subir ali. Vou pegar uma arma e já era pra esses caras, maluco. Que bosta. Tem um cara bem em cima da rampinha ali. Eita, porra. Tá pegando fogo, bicho. Ai, ai. Vamos tentar a sorte aqui, né? Se ninguém tiver de sniper, já era. Se alguém tiver de sniper... Se alguém tiver de sniper, fudeu, moleque. O carro explodiu bem na hora... Nossa, na hora certa, maluco. Sai da hora certa do carrinho. Eu sou foda, moleque. Na moral. Olha o cara vindo aqui pegando fogo também. Deixa eu pegar uma granada aqui. Que eu tô vendo que tem granada aqui nesse meio, ó. É só vir aqui. Pegar a granadinha, show. Peguei, tá bom. Por que desarmado, filho? Tem granada. A bosta. Quem tá ganhando? Nosso time tá ganhando. É claro, quem tá de carro sempre tá na vantagem. Não sei porquê, mas sempre tá na vantagem. Com certeza deve ter um babaca parado ali no cantinho ali em cima. Ó o avião do cara que mandou o caminho de casa. Que louco aqui. Que louco aqui. Que louco aqui. Ai, porra. Ai, porra. Fudeu. Fudeu o horror. Deixa eu sair daqui. Agora fudeu, moleque. Agora, agora fudeu, moleque. Ah, velho. Quem sou eu pra lançar essa granada ali em cima? Cadê os amigos pra dar carona nessa porra? Vem cá, tio. Dá carona aqui, tio. Se fuder. Vai, maluco. Eu tenho que andar até a casa do caralho agora. Esse cara vai me matar molinho aqui, nego. Pronto. Cheguei vivo. Cheguei vivo. Cheguei vivo. Agora é só correr, moleque. Só correr. Só correr muito. Caralho, 17 minutos gravando essa porra, moleque. Que que é isso? Eita, porra. Mataram o Mr. Dunn agora? Ah, já era, mano. Perdemos. Porra. Vamos perder, maluco. Sério mesmo, time? O que vocês fizeram isso? Perdemos, porra. Se esses caras ganharem mais um, eu ferrou. Agora é pra valer. Isso, garotos. Bora lá, galera. Vitória na guerra. Vitória na guerra. Tem que pegar a munição. Tem que pegar a munição. Tem que pegar a munição. Vamos aqui concentradão, parceiro. Estamos aqui concentradão nessa bagaça pra não perder nessa porra. Vamos lá. 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 Caralho, eu detonei o cara do jato ali, maluco Vem, vem, só vem, moleque Só vem, vai tomar na jabiraca Ah, bosta Eu sei que já morreu, mas é bom Eita porra Eu tomei uma jabiraca legal aqui agora Tem alguém a pé aqui embaixo Tem alguém a pé aqui embaixo Aqui que eu vi Otário Peraí, a gente tá Só tem eu vivo Fudeu, moleque Fudeu horrores Só tem eu vivo agora Ferrou Todo mundo morreu Todo mundo deu molinho, nega Cadê os malucos? Correu? Ó o Mr. Davi aqui Mas peraí Ah, tá, tem só eu e o Mr. Davi vivo Deu pra entender agora Vem cá, Mr. Davi Vem em mim, filho da quenga Vem em mim que é eu e tu Cadê o Mr. Davi? Vem cá, Mr. Davi Cadê você, filhote? Ah, Mr. Davi Filha da mãe Você vai fugir mesmo? Vem cá, fi Não vale assim não O Mr. Davi não vale Não vale assim não, cara Não vale não Você tinha que ter vindo pra cima Você tá correndo Quem sou eu, hein? Ai, que bosta Vem, 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 vem Pelo amor de Deus Vem pra cima Ai Nos últimos segundos Ganhamos Ganhamos Vitória na guerra, moleque Vitória na guerra Peçam aperto Mas beleza Vambora continuar aqui Que o bagulho vai ficar louco Tipo, terceira Mais uma rodada aqui, né A última rodada Quem ganhar, ganhou E fudeu Horrores Fudeu horrores Bora lá, hein Quem ganhar, ganhou agora Agora sim, maluco Agora o bagulho tá disputado Não é Agora o bagulho é louco Sunbaity O Mr. Davi Chupou Chupou que é de uva Mr. Davi Chupou que é de uva Vem cá Mora aqui em cima logo Não, aqui em cima não Bora por baixo logo Mano Vira, desvira Ae, garoto Mano, vai ser Nossa, tem muita gente no time Caralho Tem gente pra cacete, moleque Ferrou Ferrou horrores Ferrou horrores Eu vou gravar uma corrida Depois disso aqui Que a galera já tá doida Pra fazer uma corridinha E amassaram o Mr. Davi O Mr. Dan Amassou o Mr. Davi É isso aí mesmo É Mr. amassando Mr. Eu também quero amassar alguém Eita porra Vai ser foda Vai ser foda Que parar ali em cima Junta todo mundo De um tiro Já era o carro, maluco O carro A gente tem que dar a sorte De acertar alguém certinho Cair em cima, entendeu Nossa, esse é muito like, velho Vai ser muito like Que acertar assim Aê, garoto Eita porra Quase que acerta uma rampa na outra Eu não sei Eu não acertei a cabeça do maluco Mataram o El Gabriel Ih, Gabriel Ih, El Gabriel Se fodeu, mané Se fodeu horrores, mané Se fodeu, mané Otário Otário Tamo ganhando, moleque Tamo ganhando Vamos ganhar essa porra Não quero nem saber, tio Não quero nem saber A gente vai ganhar essa bagaça Eita porra Mas eu não vou matar ninguém Se eu matei o Mr. Davi mesmo O carro não freia aqui em cima Chatão frear o carro aqui em cima Mas vambora aqui Fazer esse looping Que agora eu acho que dá pra Acho que dá pra gente parar aqui Véi, tem muita gente ali em cima, velho Cometeram suicídio, mano Os mandos não morram Não morram Só tem quatro no time Dá pra gente ganhar Mais um cometeu suicídio Que merda Bora, vou trocar de carro aqui Cara, aquela hora eu tinha acertado O pé do Mr. Davi Na maior porra Tipo Morre, filha da mãe Morre logo, filha da mãe Ai, que ânsia Deixa eu pegar uma granada dessa aqui Pior que eu pego a granada E conta que eu não peguei arma Mas por que que não conta, será? Ai, desarmado Será que é porque eu tô no modo passivo? Deixa eu ver aqui Acho que o modo passivo não Pode ver o modo passivo No passivo não tem nada a ver aqui não Mas porra, por que que eu tô desarmado? Tá bugado essa porra Só pode A gente tá ganhando ainda? A gente tá ganhando Só tem três no outro time A gente vai ganhar horrores nisso aqui Prontinho É só ficar parado aqui Mano, é só pegar uma Uma minigun dessa Ah, porra Por que que vocês vêm bater o caralho? Eu ia pegar a minigun Eu ia descer em cima dela Porra, eu ia descer em cima da minigun E pegar ela Bosta Então vai vendo o caralho esse carrinho Eita porra Mano, agora a gente vai ganhar What? Matei Matei, filhote Matei lindo Matei lindo Cadê? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais Tem mais um Mas tá correndo Está de instant Correndo aí Ih, mano Ferrou Ferrou, moleque Ferrou pra vocês, moleques Tamo aqui Blindão Tamo blindão de arma, moleque Agora já era Vai pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vai morrer agora Vem cá, filha da puta Vem cá, seu corno Ah tá, esse é amigo Espera os inimigos Show, né? Os caras Os caras estão vivos ainda Cara, você tá bugado Filhote Caralho Metendo bala no caminhão Aqui O caminhão não morreu O cara não morreu 58 segundos Vamos ganhar Provavelmente O GTA Online Tá longe Longe para caralho Ele não vai botar a cara Aqui tão cedo Que ele sabe que ele vai apanhar Vai levar uma surra Ih, filhote Tchau pra você, filhote Nossa, a blindagem desse carro É muito foda, velho Na moral Ganhamos, gente Ganhamos Com certeza Olha, a piruleta Tira as caixas e pula Tira Tira as caixas e pula Que é a piruleta Tio Vou pegar esse Esse carrinho aqui Show Aqui dá até pra fazer uma tub show Assim, ó Ah, mas vai dar tempo Não O que eu ia fazer Eu ia pular do carro Mas não deu Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu O like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Eu vou mandar um salve Para essa galera linda Deixa eu ver Nossa, 44 mil Olha o pagamento do mapa, maluco Puta que pariu, meu Puta que pariu 44 mil Olha os malucos aí Salve 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 pra todo mundo Que participou aí Tamo junto Vou mandar um salve aqui Para o Vitor Gamer No Youtube Vitor Gamer Salve para o Mr. Dan Salve também Para o PH Mods E salve para Kira Salve para vocês Mas tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui Beijos Tchau 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 Tchau